Contatos para shows 719-9347-8822 759-8174-4595 Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi e apaguei, escrevi e apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no ímpia e eu desviei Se eu mando o que eu peço a gente não volta e a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa vai ter copo, vai ter foto com a legenda vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe e eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe e eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo, sou um comarde assumido E o medo de te perder, os meus argumentos começam perdidos E quem diz que eu envio Se eu mando o que eu peço a gente não volta e a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa vai ter copo, vai ter foto com a legenda vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe e eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe e eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo, sou um comarde assumido E o medo de te perder, os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio E aí E aí E aí E aí E aí E aí